Já vai rodar a vinheta? Ainda não? Então o sorriso é o nosso cartão de visitas. Vindo com você. Oferecimento Centro Odontológico Mangadeira. O sorriso é o nosso cartão de visitas, não é mesmo? No entanto, olha, ter um sorriso saudável e bonito é capaz de abrir portas e trazer várias oportunidades, além de uma melhor qualidade de vida. E é buscando essa melhor aparência, uma saúde bucal, que as facetas de resina vêm com esse propósito de renovar, não só a estética, mas também o funcional da dentição. Sobre esse assunto, a gente já está aqui com ela, maravilhosa, né? Vocês estão vendo aí, endodotista Silvana Leal. Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vinda. É sempre muito bom recebê-la aqui, a gente bateu um papo sobre essa saúde bucal, que é tão importante. Falando sobre essas resinas, né, de facetas, essas facetas de resina, quando é que elas são indicadas? Então, ótima pergunta. As pessoas, é como se hoje as facetas odontológicas fossem uma moda, né? É, pra ficar mais bonito. A gente tem um caso bem legal, que foi esse primeiro, que foi uma indicação muito grande, que tinha que ser feita. Se puder voltar... Aí, mostrando que no caso dela tinha a indicação... Aí... Olha só. Ah... Tá vendo? Os dentes amarelados... Os tamanhos... Desgastes oclusais, bruxismo... Então, tem uma série de coisas que comprometem a pessoa psicologicamente, né? Porque, como é que ri daquele jeito, né? E aí, é diferente a faceta da lente de contato. É diferente. As lentes de contato são feitas em porcelana, elas têm um desgaste, elas são coladas, né? A faceta, você vai colocando camadas no dente. É diferente. Muda o formato, a faceta pode mudar esse formato desse dente, a gente viu que pode... Pode sim, pode sim. Mas não é uma mudança exagerada. Tem os exageros atuais. É, não, mas é que assim, né? Assim, o ideal é que não seja, né? O ideal é que tudo seja levado em consideração. Então, olha, os custos que a gente faz, você acredita que até a cor da esclera do olho, a cor branca, a gente tem que levar em consideração para colocar a cor da faceta. Tem gente, doutora, semana, que eu olho e lembra aquela redentadura, quando a gente era criança que chupava chocolate que vinha a redentadura? Lembro, do vampiro. Pronto, exatamente. Aí, essa coisa tornou um negócio muito estranho, né? Porque não é para ficar esquisito, é para ficar bonito. E aí, às vezes, fica muito branco, muito, muito branco. Muito branco, muito branco, muito branco. Então, o ideal é que faça uma avaliação e que tem casos que você precisa fazer o clareamento antes. Na verdade, o ideal é que o clareamento seja feito antes das facetas, tá? Às vezes, a gente indica até ortodontia antes, né? O ideal é ver essa saúde, doutora Silvana, a saúde da sua boca, assim, se está tudo ok, se está precisando de algo antes da gente ir para essa parte, porque muita gente vai pela estética, né? É, normalmente, uma pessoa que procura esse tipo de tratamento, ela já é uma pessoa que gosta bastante dessa questão de estética dental, né? Então, quando ela chega, na maioria das vezes, ela já está com tudo ok, mas ela quer inovar, aí vê na internet, vê não sei aonde. E isso aí é o que eu falo. Precisa avaliar que tamanho vai ficar. Isso tem todo um protocolo. Não é chegar lá hoje de manhã, doutora, eu quero fazer e fazer lá na hora, não. É uma coisa que tem um protocolo. Tem pergunta já chegando, como é feita a faceta de resina? A faceta de resina. Depende. Se for um dente que foi feito tratamento endodôntico, tratamento de canal, esse dente precisa ser desgastado, uma parte, e vão sendo colocadas aquelas camadas de resina, e aí no final vai dar aquele resultado bem legal. A gente faz dente por dente, assim, várias sessões, é uma sessão, como é que é? Quantas sessões precisam? Também depende. Às vezes a gente faz um protocolo, uma moldagem, manda para o enceramento no laboratório, volta, e aí vai concluindo, mede os dentes. Para todos vocês querem com um sorriso lindo também, né? Saudável, mas muito lindo. Então, assim, existe uma preparação para fazer essa faceta antes. Eu tenho que deixar de comer algo, eu tenho que escovar mais os dentes. O que é que eu preciso fazer? Antes não, mas após sim. É uma coisa bem interessante. Por exemplo, uma pessoa que toma vinho... Ai, adoro um vinhozinho. Com frequência, todo fim de semana, é uma pessoa que eu não indicaria facetas. Porque aí, nesse caso, pode escurecer. Não é aquela história lá do clareamento que a gente falou na semana passada. Mas os alozinhos, entre os dentes... E aí a pessoa diz, não, doutora, mas eu quero mesmo tomar no vinho, eu quero fazer. E aí? Aí tem a escova apropriada, o creme dental apropriado e o enxaguatório apropriado, para quem tomou vinho. Então, assim, você até pode fazer, mas precisa se cuidar, viu? É todo um protocolo. Tem gente perguntando aí quanto tempo leva. Quanto tempo leva. Acredidor para fazer esse tratamento todo. Depende. Se for uma faceta de oito elementos, vamos falar de premolar, premolar. Tem protocolos que são mais rápidos, com moldagem, já vem meio encerado e pronto. Às vezes pode levar quatro horas, cinco horas, dependendo. Ah, então é rápido, né? Mas eu sei que era assim, que demorava assim, dias. E quem fazia um pedaço, depois eu fazia o outro, não faz tudo de uma vez. Não, faz, faz sim. Então, olha aí, dá para você fazer tudo de uma vez. Quando é que a lente de contato, ela é utilizada ao invés da faceta? Assim, existe indicação para a faceta e existe indicação para a lente de contato? Tem. Tem indicação, sim. Às vezes as lentes são quando o comprometimento é bem maior, né? E também é muito mais cara a lente do que as facetas, né? Então, as facetas, olha aí, já gostei que as facetas faz em conta. As facetas têm um valor um pouco mais acessível do que as lentes de porcelana. Tem pergunta, chegando, qualquer pessoa pode fazer a faceta? Tem que avaliar, mas a princípio, sim. A partir de que idade? A adolescente também tem essa questão muito da estética, né, doutora Silvana? E às vezes eles não estão se sentindo bem. Um adolescente pode fazer? Ele pode fazer, mas a gente tem que lembrar para ele que é um caminho sem volta, né? E na maioria das vezes, não é só a faceta, como eu te falei. Às vezes, para fazer uma coisa bem legal, precisa ortodontia, plástica gengival. Sabe aquelas pessoas que têm o dente bem pequenininho, elas precisam aumentar o dente, fazendo a remoção da gengiva, que é a plástica gengival, para depois fazer as facetas. Então, não é assim, eu vou fazer. Entendi. Tem pergunta chegando aí da Elayne Cristina. Boa tarde, eu me chamo Elayne e os meus dentes é mais ou menos amarelo. Se eu quiser, eu posso fazer? Elayne, pode, mas aí o legal, você passar pela avaliação, fazer o clareamento, para ver aonde que a gente chega com aquela cor do clareamento e logo em seguida fazer as facetas. E aí pode ser que seja resolvido com clareamento. Vai depender do resultado que ela está esperando, né? E aí pode ser que seja com clareamento, já resolve e dá certo. Isso tem vindo muito por conta dessa questão estética mesmo, né, doutora? Você vê, as pessoas procuram mesmo. É estética porque assim, tudo começa aqui, né, no sorriso. E aí a qualidade de vida que ele vai ter, uma melhora, a gente se sente mais, com o sistema mais lá em cima. Ingrid, às vezes chega uma pessoa com os dentes lindos, que só bastava fazer um clareamento, talvez uma plástica gengival e resolvia e ela quer fazer faceta. Então, precisa a gente conscientizar essa pessoa, sabe? E aí tem pergunta, a faceta dói? Não, não dói nada, não. Dá? Não dói, não. Precisa fazer aquele desgaste, a gente vê na internet, né, e aí tem alguns artistas que já, até a GK, que é nossa aqui para a Ibana, mostrou como é que está o dente dela hoje. Eu preciso fazer aquele desgaste todo porque fica de fato assim, ela fica como se fosse um triângulo, né, o dente. Muita gente confunde facetas com lentes e com próteses fixas, né? Ó, aí tem essa confusão. Quando a gente vai fazer uma prótese fixa, a gente realmente desgasta bastante o dente porque aquele dente vira um núcleo, vira um, né, então, né, já a faceta e a lente, não. Esse desgaste é mínimo. A gente falou que a faceta é um caminho sem volta, mas a lente é um cidadão. E veja bem, a faceta ou desgaste é mínimo quando não existe necessidade do desgaste. Então, a necessidade de cada um. É, exatamente. A gente tem a pergunta da Célia, boa tarde. Eu gostaria de saber se meus dentes têm algum procedimento para alinhar, né, saber sobre os dentes, quero saber. Porque a parte inferior é por fora e é superior por dentro. Posso colocar aparelho para alinhar? A faceta ajuda? Célia, no teu caso, teria que primeiro fazer a ortodontia. A faceta não ia fazer o milagre. Ele não vai fazer esse conserto, né, do dente? Às vezes é uma mordedura que também está errado. Isso, isso. Primeiro vai ter que ir para a ortodontia. E aí tem que avaliar bem direitinho aí. Para depois a gente fazer as facetas. Mas dá para fazer. Doutora Silvana disse que já não dói. Elas têm durabilidade? Sim, as facetas têm durabilidade, mas o paciente precisa entender que ele também tem manutenção. O paciente, ele precisa voltar a cada quatro meses no consultório. E parece que o povo foge, né? Fez facetas de oito elementos superiores, oito inferiores. A casa, a cada quatro meses, ele precisa retornar para polir, para olhar o que está ok. E aí tem alguma coisa errada. Eu tenho 17 anos, eu posso fazer? Pode. Pode fazer. Mas tem que avaliar. Tudo é avaliado. É. Muda muito a dentição da gente, muda até que idade, mais ou menos, doutora Silvana? Termina por volta de... Os cisos nascem por volta de 20 anos, né? Não. 15 anos já nasceram todos. É. Os últimos dias, com três. A gente chama de dentiqueiro, né? Esse dentiqueiro que não nasceu em mim. É comum. Pode nascer e pode não nascer. Segundo os estudos, quem não tem cis é bem desenvolvido, né? Então já... Olha, já o meio. E quem tem ainda está em desenvolvimento. O ideal é que eles não nasçam mais. O ideal é que agora não... Você sabe que tem um quarto elemento, né? Tinha um quarto. Só que a nossa... Porque antes nós comíamos, na época das cavernas, mastigação bem forte, né? E aí ele foi se extinguindo porque a gente parou de mastigar. Aí agora vai comendo... E a gente vai evoluindo, viu? Vai evoluindo, vai comendo pastos e os cisos vão diminuindo. Então assim... A tendência é que o terceiro mola ele... Então o caso, na verdade, não é necessário você ter. Você não tem a necessidade de ter e aí tá tranquilo. Se tiver incluso, também pode remover se tiver causando algum problema. Já estão perguntando aí. É importante fazer a manutenção? Acabei de falar, né? Aquela pessoa que toma vinho, né? Aí a pessoa me pergunta, doutora, mas... Que toma refrigerante de cola. Não. A pessoa pergunta assim, uma pergunta bem frequente. Eu também tomo muito açaí. O açaí não faz tão mal quanto o vinho, porque não tem o álcool. Entendi. Então esses energéticos que tomam, que são... Que tem álcool e tem cor. Eles também fazem o mesmo efeito do vinho. Ah, então... Nas facetas. Até esses energéticos que a gente compra mesmo no dia a dia. O protocolo pra quem toma vinho toda semana é... Após o vinho, fazer o enxaguatório, depois escovar. E tem a parte específica, como eu falei. E aí tem outros alimentos também que podem aí prejudicar, entre aspas, tá? Esse tratamento ou o efeito dele. Você pode comer de tudo, mas é como eu tô falando, o mais importante aí seria a manutenção a cada quatro meses das facetas. Pode quebrar a faceta? Pode quebrar. Pode quebrar. Às vezes eu compro um osso assim mais forte. Não. Aí você vai comer um osso com a faceta, não vai... Não pode mesmo. Não vai dar certo, não vai dar certo. É como eu tô falando, é um caminho sem volta. Ah, vai desgachar meu dente todo. Não vai desgachar seu dente. Se eu quiser removê-la toda, vai voltar o seu dente, o seu esmalte. Mas é aquilo, colocou, você não vai fazer as extravagâncias que você fazia. Tem que cuidar, minha gente. Cuidar aí da saúde bucal. Tudo tem um preço, né? A beleza tem um preço, né? Pois é, toda escolha tem uma consertura. Tem que fazer alguma coisa. Mas cuidar da saúde bucal é muito importante. É aqui que também começam muitas as doenças, né, doutora? E lá no Centro Odontológico, nós temos três profissionais que fizeram cursos de facetas. Então, se vocês tiverem interesse, estamos aguardando. Já, olha, vamos colocar aí o Instagram já na tela dela, do Centro Odontológico Mangabeira. Você já segue eles aí, porque eles dão muitas dicas. Se o seu dente tá um pouquinho amarelado, faça essa avaliação lá. Chegando, já consegue fazer a avaliação. E às vezes a pessoa fala assim, ah, doutora, mas eu só tenho dois dentes conóides. Dentinho conóide é aquele que é fininho. Não tem jeito que tem dois dentinhos aqui fininhos. Também pode fazer uma faceta. E aí dá pra... Vai preencher e vai ficar bonitinho. Vai ficar lindo, maravilhoso, minha gente. Vocês vão lá. Doutora Silvana, sempre um prazer receber ela aqui. Pra gente conversar, bater esse papo. Mas não esquece, não é só estética, viu? É saúde também, né? Com certeza. Tá? Um prazer, igualmente. Muito obrigada, doutora Silvana. Falando em sorrisos, olha só.